Já que não consegue pegar, então a gente vai tentar danar. Sai, vamo lá, vamo lá fi. Vamo lá fiote. Ae garoto. Agora se você melar ele, não tem como melar ele direto? Ele não tem força para se firmar, por enquanto. E aí, nega, tá cansado para ir? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá fiote. Olha que vai dar certo. Até que bastante leite, né? Vamos lá. 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 Vamos lá.